Música Olá, boa noite. Boa noite. Dois moradores de rua morreram na madrugada mais fria do ano em São Paulo. A temperatura mínima, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, chegou a 8,2 graus, a menor dos últimos sete anos para o mês de agosto. A moradora de rua foi encontrada sem vida numa das dezenas de barracas onde ficam os desabrigados na Praça da Sé. Edivânio dormia perto dela. Ela estava do lado, entendeu? Como ela aconteceu, ela ficou com muito frio, entendeu? E não teve resistência para aguentar muito frio. Perto dali, na rua 25 de Março, região conhecida pelo comércio popular, um homem também morreu. A suspeita é de que ele perdeu a vida por causa do frio intenso. A Prefeitura de São Paulo disse que intensifica as abordagens a moradores de rua nos dias mais frios e que realizou na madrugada de hoje 150 acolhimentos, além de distribuir 182 cobertores. Essa foi a madrugada mais gelada do ano aqui na capital paulista. A temperatura chegou a 8,2 graus, mas a sensação térmica foi de 3 graus. Oficialmente, a cidade tem 24 mil moradores em situação de rua. Mas quem trabalha com essa população diz que o número é subestimado, que ele é de fato pelo menos 20% maior. Com a temperatura baixa, o trabalho de grupos como esse se torna ainda mais urgente. A doação de comida quente e agasalhos ajuda a espantar o frio. O trabalho começa cedo, mais de 12 horas antes da entrega das marmitas. Nos panelões, comida para matar a fome de 800 moradores de rua. Quantos quilos de comida por sábado? 60 de arroz, 40 de feijão e 120 de mistura. Há 31 anos, todos os sábados nessa ONG são assim. Dona Odete está desde o começo. É incansável no preparo do alimento. Tem amor, meu filho, você não cansa. Se você tem amor por o que você faz, você não cansa. Não é obrigação, é amor mesmo. A ajuda dos voluntários vai muito além da refeição. Eles querem que eles sejam ouvidos. Porque ninguém tem tempo para falar com moradores de rua. A cidade é muito louca, né? Então é tudo muito corrido. Então as pessoas não conseguem parar um pouquinho para olhar quem está do seu lado. Às vezes eles precisam mais do afeto, da palavra e do ouvido do que propriamente da alimentação física. Veja agora outros destaques do dia. Governo deve lançar renda Brasil e medidas para estimular a economia. Vazamento em tubulação de barragem deixa 2 mil pessoas desalojadas no Ceará. O flagrante do desabamento de uma construção irregular na Grande São Paulo. Financiamento da casa própria com dinheiro da poupança tem alta de quase 30%. Vacina experimental é usada em grupo de risco na China. Oferecimento App Bradesco. Reinventando para ficar do seu jeito. O uso da internet disparou durante a pandemia, seja para trabalho ou compras. Olha, mas isso também aumentou o roubo de dados e as fraudes que obrigam o usuário a redobrar a atenção para não sair no prejuízo. Não bastasse a quarentena sem poder sair de casa. E André agora tem que lidar com cobranças e ameaças por telefone. Eu estou assustada, estou traumatizada. A dor de cabeça começou há três meses, quando uma empresa de telefonia ligou, cobrando uma dívida de quase 2 mil reais. Eu não conheço esse endereço, não sei, tem alguma coisa errada. Eu falei para ela, alguém deve ter usado o meu nome. Aí ela falou assim, ah, então foi uma possível, foi fraude, alguma coisa assim, né, cronagem do seu documento, alguma coisa. Na semana passada, o problema piorou. Pessoas de outros estados começaram a ligar, cobrando a entrega de produtos que André nunca vendeu. Foi aí que ela descobriu que empresas foram abertas em nome dela. Os ataques virtuais para roubo de dados cresceram quatro vezes durante a pandemia, segundo pesquisa feita por uma empresa de segurança na internet. 75% dos brasileiros hoje estão preocupados com a possibilidade de uma invasão ao computador pessoal. Existem algumas dicas bem simples que qualquer pessoa pode seguir para ter mais cuidado na internet, nas compras online, ainda mais agora, nesse momento, que esse tipo de compra aumentou bastante. Primeiro, é de fato conhecer o local onde ela está fazendo essas compras. É um site conhecido? É um site novo? O preço do produto está proporcional ou desproporcional? Segundo os especialistas, as quadrilhas conseguem os dados quando o usuário entra em sites falsos e preenche formulários. Ou através de programas espiões que invadem o computador da vítima. Os vazamentos também podem acontecer dentro de empresas honestas, onde o usuário tem cadastro. O Congresso Nacional deve votar ainda este mês uma nova lei de proteção de dados no Brasil. A exigência de treinamento e fiscalização dos funcionários das grandes empresas deve aumentar, além do valor das multas que serão aplicadas em caso de vazamento de dados dos clientes. Mas o mais importante é cada um zelar pelos próprios dados. Hoje, quando a gente fala de fraude, está sempre algo muito provavelmente provocado por uma inocência do consumidor. Ele acaba disponibilizando esses dados, ele acaba clicando num link malicioso, ele utiliza aquela senha muito simples. Então, isso acontece. Andréa fez boletim de ocorrência, mas não tem ideia de como os golpistas conseguiram os dados dela. A gente procura fazer tudo certinho, pagar as contas em dia. E aí, quando você vê um caso desse, eu falo, eu achava que pelo menos os meus documentos eram meus, entendeu? Eu tinha essa segurança. Duas mil pessoas estão fora de casa depois que uma tubulação da barragem do Jati se rompeu no Ceará. Ainda não se sabe o que causou o vazamento. A velocidade e força da água impressionam. A imagem do rompimento da tubulação assustou os moradores de Jati, interior do Ceará. Neste sábado, na parte baixa da cidade, tudo deserto. No alto, a população com medo. Depois que a sirene tocou a primeira vez, muita gente saiu de casa só com a roupa do corpo. Só deu tempo de pegar os documentos e alguma coisa que fosse possível. Com o risco de rompimento da barragem, as pessoas que moram lá na parte de baixo se refugiaram aqui em pontos mais altos da cidade. Essas pessoas que estão aqui em frente dessa casa, aqui ninguém dormiu essa noite? Ninguém dormiu essa noite. Tudo com medo. Não deu tempo nem nós pegar nem as máscaras para usar. Tudo com medo. Lena, a filha e o neto passaram a noite na calçada da casa de parentes em camas improvisadas. Com praticamente 100% da capacidade dos quase 30 milhões de metros cúbicos, a barragem é motivo de preocupação para os moradores do município de Jati. A barragem tem uma fissura que ainda deixa a desejar, que vai ter que ser analisada pelo pessoal do consórcio. Na manhã de hoje, flagramos alguns pequenos deslizamentos de terra na parede da tubulação que faz parte do eixo norte da transposição do rio São Francisco. A obra foi inaugurada em 26 de junho. É importante que as pessoas não voltem ainda para suas casas, justamente porque a gente não tem um parecer técnico ainda. Então, após a avaliação dos riscos, após uma conclusão, aí certamente será dada a ordem de voltar ou não para suas casas. Técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional estiveram hoje no município de Jati e informaram que a estrutura da barragem está intacta. Os trabalhos de reparação dos dutos já começaram. Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.582.362 casos de covid-19. São 114.250 mortes. Foram 892 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 38.883 pacientes se recuperaram. No total, já são 2.709.638 pacientes curados. E 758.474 seguem em acompanhamento. O número de mortes por covid-19 tem sido questionado e espalhado em muitas publicações falsas na internet. Médicos e autoridades de saúde alertam que esse compartilhamento de fake news prejudica o trabalho de notificação e a imagem ética dos profissionais. Uma pesquisa publicada nos Estados Unidos identificou mais de 2 mil notícias falsas sobre a covid-19 divulgadas nas redes sociais nos primeiros quatro meses do ano. E o Brasil foi apontado como um dos seis países com mais casos. Informações sobre tratamentos sem eficácia comprovada e com riscos para a saúde acabam influenciando muita gente. As postagens que circulam na internet espalham informações falsas para contestar o impacto da doença. Muita gente já viu esse texto, que atribui ao Portal da Transparência números de óbitos por pneumonia e insuficiência respiratória ocorridos no ano passado e depois afirma que neste ano mortes com essas causas estariam sendo registradas como casos de covid-19. Mas este médico diz que sem a confirmação por exames de laboratório, isso não acontece. Você não tem o diagnóstico de covid confirmado. Você faz a declaração de óbito com o diagnóstico que você tem, você não vai colocar a declaração de óbito porque esse paciente foi a óbito por covid. Você coloca que ele foi por síndrome respiratória aguda grave. Mas as declarações de óbito que são feitas com o diagnóstico de covid-19 são os pacientes que têm confirmação. Outra mensagem falsa vai mais longe. Diz que os governadores baixaram decretos para que todas as mortes fossem atribuídas ao coronavírus. Os decretos de governadores citados no texto nunca foram publicados e nem poderiam existir porque só há uma regra nacional com critérios para os registros de mortes por covid-19. O protocolo foi definido em uma norma técnica do Ministério da Saúde e tem que ser aplicado em todo o SUS. O governo federal centraliza as informações e é o responsável pelas estatísticas oficiais de casos e mortes no país. É de um site de confiança? Tem mais de uma pessoa falando sobre isso? Então a gente tem que ter um papel crítico de questionar o que vem da internet. Acesse o r7.com e veja a entrevista com uma especialista em marketing digital. Ela explica como se ver livre das famosas fake news. Em Porto Alegre, pacientes com agravamento da covid-19 contam com a tecnologia para reverter o quadro. Os médicos recorrem a um pulmão artificial. O equipamento usa uma bomba para circular o sangue. Ao sentir febre, dor de cabeça e falta de ar, Jorge foi diagnosticado com covid-19 e ficou 47 dias internado na UTI deste hospital de Porto Alegre. 33 deles desacordados. Quando eu acordei do coma e me explicaram que eu já tinha passado por tudo aquilo, eu tinha certeza que morreu e não ia mais. Devido às complicações causadas pela covid-19, o pulmão de Jorge não conseguia mais realizar a troca de oxigênio necessária para a manutenção das funções vitais. Por isso, os médicos recorreram a um pulmão artificial. A tecnologia, chamada de ECMO, utiliza uma bomba para fazer circular todo o sangue para fora do corpo. Por ser uma tecnologia cara e complexa, apenas 26 hospitais em todo o país realizam o procedimento. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é considerado referência no tratamento no sul do país. A técnica é usada aqui desde 2012. Mas pela primeira vez, os seis equipamentos estão sendo utilizados simultaneamente. Todos por pacientes com covid-19. Ele pode chegar num momento que a ventilação mecânica não consegue mais trazer o suporte adequado para o paciente. O pulmão fica mais duro, ele está inflamado. E a própria ventilação mecânica pode trazer, num momento, mais dano. E esse paciente volta a ter uma vida normal depois de sair do CTI. O cantor Cauã da dupla sertaneja Kleber e Cauã está internado há 10 dias com covid-19. O estado de saúde dele é grave. Hoje, a mãe dele também foi internada no mesmo hospital com a doença. A Patrícia Piazza é quem traz as informações. Boa noite, Patrícia. Olá, boa noite. Isso mesmo. Olha só, a mãe do cantor Cauã, Shirley Máximo, precisou ser internada hoje pela manhã, depois que exames apontaram que ela está com 10% de comprometimento pulmonar. Ela também apresentou uma complicação chamada de tromboembolismo pulmonar, que é a coagulação do sangue no interior dos vasos sanguíneos. Ela não precisou ir para a UTI e respira espontaneamente. Já Cauã continua internado numa unidade de terapia intensiva, em estado grave, mas estável. Ele respira ali com a ajuda de uma máscara e amanhã deve passar por uma nova tomografia para que os médicos avaliem a evolução do tratamento do cantor. O pai dele também segue internado na UTI com coronavírus. Quem também deu positivo, testou positivo para a doença, foi a cantora Simária, da dupla Simone e Simária. Segundo a assessoria da artista, o marido dela e os dois filhos não foram infectados. Simária disse que está bem, assintomática e que está sendo acompanhada por médicos. Fara, Giovana. Obrigada, Patrícia. Uma pesquisa revela, trabalhar em casa, o chamado home office, que se tornou comum durante a pandemia, deve se transformar em prática definitiva nas empresas depois que tudo isso passar. O nosso QR Code está no canto da tela, aponte a câmera do seu celular e descubra qual é o grande desafio do home office para as empresas e para os trabalhadores. A carga horária de trabalho é a mesma, mas desde que passou a trabalhar de home office, Leandro ganhou qualidade de vida e um crescimento de 300% na produtividade. Eu passei de duas reuniões para oito, de média de seis a oito reuniões por dia. Hoje eu acordo naturalmente em torno das seis horas da manhã, consigo fazer minha caminhada, consigo tomar o meu café. Eu tenho hoje uma interatividade muito maior com a minha família, então isso faz com que eu seja mais produtivo. Esse é o retrato do que aconteceu na maioria das empresas que durante a pandemia mantiveram os funcionários trabalhando de casa. Um estudo mostra que, de cada dez instituições, em oito, a produtividade se manteve igual ao que era antes ou até aumentou. A pesquisa também revela que as empresas pensam em mudar a forma de trabalhar. Embora a maioria delas pretenda manter os mesmos espaços físicos, tem aquelas que planejam adotar o home office como parte da rotina dos funcionários. Já algumas empresas, 22% na nossa pesquisa, já sinalizaram de que pretendem se reduzir o espaço físico em até 30% do que ocupam hoje. Isso deve mexer bastante com o mercado de imóveis, principalmente locações corporativas. E é claro que tudo isso tem aí um certo compasso de espera. As empresas, os executivos estão aprendendo com esse processo, estão avaliando, eu diria, quase que diariamente, o que eles devem fazer. O que é consenso entre a maioria é que esse retorno deve ser gradativo, com a presença de apenas 30% ou 50% do pessoal e com segurança. 92% disseram que vão adotar máscara no ambiente de trabalho. Medição de temperatura, 65%. 26% responderam que vão aplicar testes do Covid-19. Com todos os colaboradores em home office, essa empresa de consultoria só pretende retomar o trabalho presencial a partir de janeiro, e bem diferente do que era antes. A intenção é fazer uma grande inovação. Que a nossa estrutura física seja um centro de treinamento, e que cada vez mais essa estrutura seja uma segunda casa, para que o colaborador possa utilizar como um co-work e também nas dinâmicas de recursos humanos, para que a gente forme e engaje cada vez mais os nossos funcionários. Apesar da pandemia, o setor imobiliário registrou aumento no primeiro semestre deste ano. Os financiamentos realizados com o dinheiro da poupança tiveram uma alta de quase 30%. Marcela passou a trabalhar em casa na pandemia, vendeu o carro e usou as economias para dar entrada num apartamento. Parece que foi um empurrãozinho que precisava, sabe? Alguém falou, não, vai lá que vai dar certo. Um dos fatores determinantes para a compra foi a proposta feita pela construtora. Abaixou tanto taxa de juros, principalmente taxa de juros, quanto está mais fácil de você negociar. Segundo especialistas, essas condições favoráveis marcam um momento histórico no setor imobiliário. Você pode fazer uma comparação, por exemplo, de um financiamento que você fez por um imóvel em 2015, a uma taxa de R$ 14,75 de Selic, uma prestação média de R$ 6 mil por mês. Hoje, há uns juros de 7% ao ano, atualmente praticado por algumas instituições financeiras, essa parcela no bolso do consumidor cai para R$ 3 mil, R$ 3.500. Na contramão da pandemia, o setor imobiliário brasileiro registrou crescimento no primeiro semestre desse ano. Os financiamentos feitos com recursos da poupança tiveram alta de 29% de janeiro a junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Nós temos uma conjunção de taxas de juros bastante atrativas, com preço de imóveis também atrativo. O que também contribuiu para esse cenário favorável foi o grande número de recursos disponíveis na poupança. Pessoas passaram a consumir menos e estão poupando mais, né? Para Marcela, o negócio surgiu na hora certa. Agora, é só esperar a entrega das chaves. Hoje em dia, a gente tem que casar tudo, né? A parte do bolso e a parte do sonho. A cidade do Rio de Janeiro está em estágio de atenção desde a madrugada, por causa de uma frente fria que atinge o Estado. Nós vamos ao Rio com a Monique Bittencourt. Monique, boa noite. Aqui em São Paulo, a gente está congelando. Muito frio aí no Rio também? Boa noite. Muito frio. Sábado de chuva e muito frio por aqui. A temperatura máxima registrada foi de 19,6 graus até o momento. É a menor máxima desse ano. O mau tempo provocou ressaca no mar e o parte do calçadão na orla da zona oeste da cidade foi destruído pela força das ondas, que podem atingir ainda hoje 3 metros de altura. A Defesa Civil acionou 16 sirenes em 10 comunidades por causa do grande volume de chuva registrado no intervalo de 24 horas. Segundo a Prefeitura do Rio, já choveu mais do que o esperado para todo o mês de agosto. Em Niterói, na madrugada, um carro caiu numa cratera que se abriu por causa da força da água. Farah, Giovanna. Obrigada, Monique. O maior frio do ano fez a região sul do país matar a saudade de como era curtir o inverno. E a neve que caiu em vários lugares ajudou a aquecer a economia na serra. Ruas com bastante movimento. E apesar do sol, todo mundo com um companheiro em comum, o agasalho. Esse é o fim de semana mais movimentado da temporada na Serra Gaúcha. Por causa da pandemia, a circulação de turistas foi muito menor, em comparação com os invernos anteriores. Mas a expectativa de neve, que acabou acontecendo na quinta-feira, fez os hotéis, que estavam com a capacidade reduzida, lotarem. A gente veio para dar uma descansada e deu a causalidade que deu frio, né? Sim. A gente já aproveitou. Bem agradável, um friozinho, né? Que todo mundo esperava, né? Hoje é a segunda vez que a gente vem para Gramado, né? E ela é bem acolhedora. Está todo mundo feliz ao atender a gente, ao receber a gente em restaurante, em lojas, nos hotéis. Então, acho que está todo mundo eufórico e veio se somar esse dia maravilhoso. Segundo meteorologistas, não há mais chance de nevar neste fim de semana. Mas o frio segue intenso. Pelo menos nove cidades gaúchas registraram temperaturas negativas hoje. Em São Francisco de Paula, na região da Serra, chegou a fazer menos um grau. Quaraí, na fronteira com o Uruguai, teve mínima de menos 1,7. E para esquentar nesse frio todo, uma das paradas preferidas dos turistas é essa, o café colonial. A nossa comida é bem quentinha, tradicional, né? Há 48 anos, então isso também tudo ajuda, combina com o frio, sem dúvida. A neve, a gente sabe que vai ser difícil de ela aparecer de novo, mas o friozinho gostoso da serra é bem bom. Em Santa Catarina, a geada apareceu em vários lugares, como Chapecó e Lages. Em São Joaquim, a água chegou a ficar congelada. Em Urubici, na Serra Catarinense, fez um grau negativo. Os campos ficaram assim, cobertos de geada e névoa. No Paraná, teve neve e chuva congelada. Em Tijucas do Sul, região metropolitana de Curitiba, a capital mais fria do país registrou um grau na madrugada e amanheceu congeada. O Parque Bariguinho, um dos cartões postais da cidade, teve bastante movimento. E não só de gente. O domingo ainda vai ser frio, mas a temperatura deve subir durante a semana. E os especialistas afirmam que Santa Catarina está na rota dos fenômenos climáticos extremos. Além do frio, com as temperaturas abaixo de zero, o ano de 2020 já registrou a passagem de três tornados e um ciclone-bomba no estado. Um conjunto de fatores que podem se tornar explosivos. A localização, por exemplo, é propícia aos fenômenos extremos. Santa Catarina é um dos principais estados na rota dos tornados. Além de toda a região sul, partes do sudeste e do centro-oeste e regiões da Argentina e Paraguai. Os tornados são provocados pelo choque térmico entre massas de ar polar que vem do sul e as massas de ar quente e úmido que vem da Amazônia. Nós estamos realmente numa região que tem todos os ingredientes para tempestades severas. Nós temos aí muita umidade, muito calor e os ventos favoráveis. O tornado ocorre quando os ventos, com velocidade acima dos 100 km por hora, formam uma espiral, tocam o solo e destroem tudo pela frente. A nuvem, chamada Cumulo Nimbus, tem o topo mais gelado que a base e essa diferença de temperatura provoca os ventos e a formação do funil. Só este ano, Santa Catarina já registrou pelo menos três ocorrências do fenômeno. No último dia 14, foram dois tornados, em Irineópolis e Água Doce. Em junho, aconteceu entre Belmonte e Descanso, sem falar no ciclone-bomba, que matou pelo menos 12 pessoas no estado. De acordo com os meteorologistas, o sul do Brasil é a segunda região do mundo mais propensa à ocorrência de tornados. Só perde para os Estados Unidos. Estudos indicam que no futuro, o aquecimento global deve tornar os eventos extremos ainda mais frequentes. Santa Catarina conta com três radares para o monitoramento do clima. A Defesa Civil emite alertas para tempestades, mas diz que prever o local exato em que vai acontecer um tornado é praticamente impossível. Por isso, quando o tempo começa a fechar, todo o cuidado é pouco. O tornado em si se consegue detectar em 10 minutos, 5 minutos de antecedência. Então, assim, é muito rápido, é difícil de detectar o tornado, é difícil de a gente pegar e fazer um alerta. Algumas regiões da Austrália tiveram um dos dias mais frios do ano neste sábado. Assim como no Brasil, até neve caiu por lá. Os australianos se divertiram com o inverno rigoroso que atingiu o sudeste do país. A nevasca foi provocada por ventos que vieram da Antártica. Algumas estradas tiveram que ser fechadas. Há pouco mais de uma semana do início da primavera, as baixas temperaturas devem permanecer por mais alguns dias, segundo o Serviço de Meteorologia Australiana. E nos Estados Unidos, bombeiros tentam combater cerca de 500 focos de incêndios florestais na Califórnia. Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. Diversos estados ajudam na luta contra o fogo e o governador já pediu auxílio de outros países. Os incêndios surgiram após uma onda de raios. Foram mais de 12 mil nesta semana. As chamas consumiram uma área de três vezes maior que a cidade de São Paulo. Mais de 500 imóveis foram destruídos e quase 200 mil pessoas abandonaram as casas. Veja daqui a pouco. O policial é punido pela Superior porque teria guinchado o carro de uma vereadora. E veja também, casa de Zaba na Grande São Paulo e moradores vizinhos escapam por pouco. O governo realiza os últimos ajustes para lançar o programa ProBrasil, de estímulo à economia, na próxima semana. A previsão é de que as propostas sejam apresentadas na terça-feira. A principal delas é a criação do Renda Brasil para substituir o Bolsa Família. O Ministério da Economia pretende propor o fim de outros programas considerados menos eficientes, como o abono salarial. No Bolsa Família estão cerca de 14 milhões de pessoas. O Renda Brasil pretende atingir cerca de 20 milhões e ampliar o valor do benefício, de em média 180 reais, para algo em torno entre 200 e 300 reais. O governo ainda quer apresentar medidas para estimular a contratação de trabalhadores, como a desoneração da folha de pagamento para profissionais que ganham um salário mínimo e a criação de um imposto parecido com a CPMF, para compensar a perda de arrecadação. A equipe econômica não desistiu da possibilidade de uma flexibilização de direitos para quem está entrando no mercado de trabalho, algo parecido com o que foi proposto na carteira verde-amarela. Essa medida provisória perdeu a validade porque não foi aprovada pelos parlamentares. Fontes do governo explicam que o ProBrasil terá recursos, mas sem furar o teto de gastos públicos. Será viabilizada uma suplementação de verba para que os ministérios de desenvolvimento regional e de infraestrutura possam concluir algumas obras este ano. O grande desafio do governo será conseguir apoio no Congresso Nacional para tirar as propostas do papel. No lado político, o lançamento do plano pretende contar com a presença de vários ministros. A intenção é mostrar união, já que em abril, no lançamento do ProBrasil, integrantes da equipe econômica não estiveram presentes e deixaram clara a insatisfação com a possibilidade de ampliação dos gastos públicos. O estresse da pandemia pode ter reflexo na saúde bucal. Desde junho, cresceu a procura de pacientes aos consultórios dentários que se queixam de sintomas de bruxismo. A pandemia é assim. Foi tanta pressão que a placa de alumínio com menos de um mês de uso não suportou. Teve que ficar em casa, a ansiedade começou a piorar. O Vitor sofre de bruxismo há pelo menos três anos, mas ele percebeu que com o isolamento social provocado pela pandemia, o problema se agravou. É uma queixa que tem se tornado frequente nos consultórios dentários. Com a pandemia, esse nível de estresse aumentou, então, o paciente que é ansioso, ele gera esse hábito de ranger ou apertar os dentes com a maior frequência. Já que a ansiedade é a principal causa do bruxismo. O bruxismo, esse hábito de ranger os dentes, pode acontecer durante o sono ou de dia. Dores na cabeça, mandíbula e pescoço e desgaste, sensibilidade e até o amolecimento de dentes podem ser sinais do problema. Nesta rede nacional de clínicas odontológicas, os atendimentos para esse tipo de problema variavam entre 8 mil e 9 mil por mês. De junho para cá, a média mensal passou de 12 mil. Houve, sim, uma demanda maior ou acarretou a pandemia. Várias pessoas procuraram, relatando que estão apertando mais os dentes, com sinais de bruxismo, de fratura de dente. Tudo leva a crer que isso foi ocasionado por causa dessa pandemia. Os tratamentos variam de acordo com o caso e a gravidade. Incluem placas dentárias, terapias alternativas que ajudam a aliviar o estresse ou o uso de medicamentos. Para melhorar o bruxismo, Vitor espera que a pandemia termine logo. Enquanto isso, tem que fazer tratamento. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi internado neste sábado em Berlim, em um dos mais prestigiados hospitais da Europa. Ele está em coma após uma suspeita de envenenamento. Alexei Navalny chegou em um voo especial e o estado de saúde dele é estável, segundo a equipe médica. Imagens divulgadas hoje mostram a unidade de isolamento onde ele foi transportado. Navalny é político e ativista contra a corrupção e um dos maiores críticos do presidente russo, Vladimir Putin. Na última quinta-feira, ele foi internado em uma unidade de terapia intensiva na cidade siberiana de Omsk, após beber um chá supostamente envenenado. E veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Um advogado morto numa emboscada. As imagens inéditas e os detalhes surpreendentes que ajudaram a desvendar o crime. Dois irmãos que esbanjam uma vida de luxo. Você vai entender por que eles são suspeitos de banquear tudo isso com o dinheiro dos outros. A Praia dos Tubarões. Esse é o lugar no mundo onde acontecem mais ataques contra banhistas. E a maioria deles bem aqui, na deirinha da água. E aí, arrisca o mergulho? Famosa pelos cabelos e pelo fôlego. Todo mundo quer saber por qual estrada tem andado a perla. É no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro. Até lá. E veja a seguir. Itália volta a registrar mais de mil casos de coronavírus por dia. E veja também o flagrante do desabamento de uma casa na Grande São Paulo. Moradores de Mauá, na Grande São Paulo, registraram imagens impressionantes do momento em que uma construção irregular desaba e atinge várias casas ao redor. Algumas pessoas escaparam por pouco. Do primeiro estalo ouvido pelos moradores ao desabamento, foram questões de segundos. Eu só escutei o barulho da casa descer, não vi mais nada. Aí eu sabia, quando eu li, estava tudo abaixo já. Com a queda, a construção atinge as casas vizinhas e levanta uma cortina de fumaça no meio da rua. Agora aqui, Mauá, gente. Desabamento de uma casa aqui. O desabamento deixou essa montanha de escombros aqui no local onde o sobrado havia sido construído. E por pouco, não provocou um estrago ainda maior. Pelo menos quatro casas que ficam ao redor da construção foram atingidas. Mas as famílias que moram nesses imóveis conseguiram sair antes do desabamento. Isso aqui foi o que restou da construção. Homens da Defesa Civil de Mauá foram chamados para recolher os entulhos. O sobrado começou a ser construído em Mauá, na Grande São Paulo, há dez anos. Estava quase pronto. O casal, dono do imóvel, assumiu que a construção era irregular. Quem era o responsável pela construção? A gente mesmo. Vocês são engenheiros? Não. Arquitetos, alguma coisa ligada à construção? Não. E tinha alvará para construir? Não. Não era perigoso? Não. Você não tinha medo de construir uma casa sem acompanhamento de um engenheiro, sem alvará, sem autorização do crédito? Olha aqui, onde que a gente está. Você acha que alguma casa tem alvará? Você acha que alguma casa tem engenheiro? Você acha que alguma casa aqui tem alguma coisa desse tipo? Este diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia explica como vizinhos devem agir caso identifiquem uma obra nestas condições. Sempre que um morador, sempre que uma pessoa detectar uma obra sem uma placa de identificação do responsável, que ele denuncie para o CREA, pode ser uma denúncia anônima no site do CREA, que o CREA tem um corpo de fiscalização pronto a ir até o local e verificar se há o profissional e exigir que exista esse profissional na frente do empreendimento. O vídeo gravado por um morador revela outro detalhe. Repare que uma mulher grita e chama alguém. Em seguida, um rapaz consegue sair da casa ao lado segundos antes do desabamento. Diego é o morador que aparece nas imagens. Ao rever o estrago do desabamento, ficou aliviado. Foram questão de segundos que, graças a Deus, eu não fiquei embaixo dos escombros. Assustador, né? O ex-governador Sérgio Cabral já apresentou à Justiça novas denúncias sobre o esquema de corrupção no Estado. São 75 documentos. No material, Cabral admite que dividiu propina com o ex-prefeito da cidade, Eduardo Paes, e manipulou uma pesquisa de intenção de votos. 200 mil reais por dois pontos percentuais em uma pesquisa eleitoral. Esse teria sido o valor pago por Sérgio Cabral para melhorar os números da campanha de 1996, quando ele era deputado estadual e disputava a Prefeitura do Rio. O dinheiro teria sido entregue a Carlos Augusto Montenegro, dono do Ibope. Mesmo assim, Cabral não venceu as eleições. Os documentos fazem parte da delação premiada já assinada com a Justiça. O esquema da compra de pontos do Ibope foi publicado pela revista Veja. Ainda segundo a publicação, o pagamento teria sido repetido em outras duas ocasiões. Uma delas teria beneficiado Eduardo Paes em 2006, quando ele venceu a eleição para prefeito. O ex-governador contou ainda que a construção do Parque de Madureira, área de lazer aqui na Zona Norte do Rio, foi feita a partir de uma troca de favores. Para as obras foi acionado um antigo aliado. Segundo Cabral, o empresário Fernando Cavendiche venceu a licitação de cartas marcadas. Ele recebeu 90 milhões de reais. Cabral afirma que o Parque de Madureira foi um agrado a Cavendiche. A construtora dele reformou a residência oficial do prefeito do Rio na época, Eduardo Paes. Serviço que custou um milhão e meio de reais. O pedido teria sido feito logo após Paes tomar posse. O nome do ex-prefeito aparece em outras supostas fraudes já noticiadas pelo Jornal da Record. Eduardo Paes teria feito uma licitação fraudada para beneficiar a construtora Queiroz Galvão. Agora, Sérgio Cabral admitiu que a ideia de uma concorrência fraudulenta foi dele e que propôs à Paes a divisão da propina de 5%. Mas, segundo o ex-governador, quem ficou com todo o dinheiro foi Eduardo Paes. Nós ligamos e mandamos e-mail para o ex-prefeito Eduardo Paes, mas ainda não tivemos resposta. A revista Veja Paes disse que a delação de Cabral não tem valor jurídico porque não encontra respaldo na realidade. Por telefone, a defesa de Sérgio Cabral confirmou as denúncias e disse estar à disposição da justiça. Sobre a denúncia contra o empresário Carlos Augusto Montenegro, nós ligamos para o Ibope. O assessor, que se identificou como Flávio, orientou a produção do Jornal da Record a encaminhar um e-mail para Sérgio Toledo, que seria responsável pela pesquisa eleitoral. O pedido foi feito, mas até o momento não tivemos retorno. O vazamento de uma conversa entre a comandante de um batalhão da Polícia Militar em Marília, interior de São Paulo, e um policial revela uma suposta tentativa de favorecimento a uma vereadora da cidade. A filha da parlamentar teve o carro guinchado porque dirigia com o licenciamento vencido e com os pneus carecas. O policial Alain Fabrício Ferreira fazia uma autuação de trânsito nessa rua de um bairro nobre de Marília. O carro, que pertence à vereadora Daniela Dávila, estava com a documentação atrasada. Ao volante estava a filha da vereadora, que ligou para a mãe. O veículo estava sendo guinchado quando o policial recebeu um telefonema da comandante do batalhão, Tenente-Coronel Márcia Cristal. O veículo já foi recolhido. Mas por quê? Falta de licenciamento e os pneus carecas na frente. Nessas questões, nós não vamos ficar fazendo e tumultuando, porque isso daí é falta de bom senso. Em seguida, a Tenente-Coronel diminui a autoridade do policial e comunica que ele será transferido. Eu já vou adotar o procedimento. Sim, senhora. Porque você, pura e simplesmente, está fazendo algo que era desnecessário. Você não ouviu as orientações que foram dadas, tá? Quem trabalha no trânsito tem que ter jogo de cintura e bom senso. Como é que eu dei oportunidade para lá para lá? Não é isso que nós estamos orientando. Você, mãe, sim, fez retirada. Sim, senhora. Quero que seja notado tudo isso daí, porque politicamente, né, ela é vereadora. Sim. Não teve nem uma conversa. O que você está achando que você é? O comando do policiamento do interior, o CPI-4, abriu um procedimento para apurar os fatos, o que inclui a conduta da Tenente-Coronel. Nossa produção ligou no quartel para falar com ela, mas a informação do setor de imprensa é que Márcia Cristal estava de folga. A vereadora Daniela Dávila chegou a marcar entrevista com a Record TV, mas por telefone acabou desmarcando. Em nota, ela diz que ligou para a comandante da PM para saber apenas da possibilidade da apreensão do documento e negou tráfico de influência. O veículo ficou no pátio de domingo até a última sexta-feira, quando foi retirado de guincho. Segundo este especialista em trânsito, que já foi policial, a LAN agiu de forma correta. Ele lavrou corretamente a autuação e removeu o veículo, porque essa infração tem como medida administrativa a remoção do veículo ao pátio. Depois do caso, o policial militar foi transferido para outro setor. Passados quase cinco meses longe da escola, a maioria dos estudantes relataram desmotivação com as aulas online. E como a volta ao normal pode demorar, educadores sugerem mudanças na dinâmica do ensino à distância. Em cada cômodo da casa, um computador ligado. Noa, de quatro anos, Heron, de dez e o Cauã, de dez anos, tem aulas pela internet. Dos menores ao mais velho, a distração tem sido o maior empecilho na hora de estudar. Então, acho que a coisa mais difícil é você se manter focado na aula e só no professor falando. Também tem TV, videogame, celular, seus irmãos, seus pais, cachorro. Tem muita coisa que vai chamar muito mais sua atenção do que ficar parado ouvindo o professor. Estudantes das redes pública e privada se queixam de ansiedade, irritação e desinteresse. No caso das escolas municipais e estaduais, a falta de equipamentos eletrônicos adequados e do acesso à internet aumenta ainda mais a desmotivação. Mesmo entre os alunos que têm condições de acompanhar diariamente as aulas, professores notam desinteresse e queda de rendimento. Uma das coisas que desmotiva os alunos, muitas vezes, é a monotonia do tom de voz do professor ou o professor ficar parado na tela. Ele precisa fazer uma interatividade maior com as crianças, precisa também trazer alguns recursos que não são online, não fazer tudo online para não ficar monótono. Nessa escola particular em São Paulo, as aulas de 45 minutos ganharam mais ritmo. Foram divididas em três partes. A gente tem aí algumas plataformas que conseguem dividir essa sala em grupos, eles discutem em grupo, voltam ao final da aula, apresentam as discussões e aí o professor faz o encerramento. A educadora ainda indica, o espaço de estudos deve ser confortável e organizado. A luz intensa da tela do computador ou do celular costuma causar sonolência. Um simples ajuste pode estimular a concentração. Intercalar estudos e atividade física também ajuda. No caso das crianças menores, o tempo de atenção é bem menor. Então é interessante os professores colocarem algumas atividades que requeram algum tipo de movimento, nem que seja uma movimentação pequena. Enquanto as salas de aula continuarem vazias, professores, alunos e pais terão que se adaptar ao ensino à distância. Todos estamos no mesmo barco e a gente tem que ter muita paciência, porque é tudo novo para a gente e é muito novo para eles também. Em janeiro, o Jornal da Record mostrou que um grupo de alunos de escolas públicas de São Paulo passou dez dias das férias aprendendo matemática com uma abordagem inovadora. O resultado deste curso saiu agora. Todos eles tiveram um salto no conhecimento da matéria. Nem sempre foi assim, tão tranquilo, quando os números estavam em questão. Peguei um trauma porque as minhas notas de matemática não eram tão boas assim. A matemática sempre foi um desafio para Joana e também para a mãe, professora do ensino fundamental com 20 anos de experiência. Ela chorava, ela ficava triste, eu ficava triste também e ela continuava tirando notas baixas. Matheus sempre gostou da matéria, mas às vezes se desconcentrava. Sempre ficava nervoso, se tivesse alguma coisa diferente, alguma coisa assim. Porque se você errar alguma coisa, não vai ter como voltar. O último estudo do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, um dos mais abrangentes do mundo, apontou que 68,1% dos estudantes brasileiros com 15 anos de idade não possuem nível básico de matemática. Por isso, no início do ano, algumas escolas no país resolveram aplicar um programa de férias de dez dias para alunos e professores. Uma maneira diferente de ensinar e aprender matemática. Eu estive nessa escola pública na Grande São Paulo acompanhando parte do curso em janeiro, antes da pandemia. O resultado, que saiu agora, surpreende. Os nossos alunos brasileiros avançaram o equivalente ao que seria 1,3 anos de escolaridade em matemática, depois de dez dias de curso de férias. Depois do curso, além do gosto pela matemática, alunos como a Joana aprenderam uma outra lição muito valiosa, não só para a disciplina, mas para a vida. 96% dos estudantes descobriram que errar faz parte do processo. É uma das etapas do aprendizado, um dos focos principais desse projeto. O programa é baseado num método desenvolvido pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e que já deu muito certo em escolas americanas. Estamos apresentando a matemática de uma forma nova, de uma forma sem medo, porque eles sabem que quanto eles se esforçam, eles vão conseguir. Um jeito de transformar um bicho antes de sete cabeças num aliado. Quando a matemática começa a ser entendida e divertida como uma grande brincadeira que leva ao conhecimento, mesmo longe da escola. Eu aprendi também a ter calma, porque eu era um pouco ansiosa. Agora que eu fiz o curso, eu estou aprendendo mais coisas e menos medo de errar. Eu acho que a alegria nossa de ver esses resultados é saber que as crianças têm esse potencial de aprendizagem. E restam nós, educadores, fazer esse potencial realmente desabrochar. Pesquisadores da Fiocruz desenvolveram um teste rápido para detectar a doença de Chagas. E essa descoberta, Giovana, pode ajudar milhões de brasileiros que têm a doença, mas não sabem. Foram 10 anos de pesquisas para desenvolver o teste rápido que detecta a doença de Chagas. Participaram do trabalho profissionais da Fiocruz do Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco e da Bahia. Fred Luciano Neves explica que o kit diagnóstico é muito parecido com o teste rápido para a Covid-19. E dá o resultado em apenas 15 minutos. Esse teste tem a função de ampliar o acesso ao diagnóstico, principalmente daqueles pacientes que vivem em áreas rurais ou áreas remotas, tanto do Brasil quanto dos outros países endêmicos. O agente causador da doença de Chagas é o protozoário Tripanossoma cruzi. Ela é transmitida principalmente por esse inseto, o barbeiro. De 2007 a 2017, mais de 51 mil pessoas morreram no Brasil por causa da doença. O Ministério da Saúde estima que hoje existam entre 1 milhão e 900 mil e 4 milhões e 600 mil infectados no país. Muita gente no mundo inteiro convive durante anos com a doença de Chagas e não sabe que é portadora, porque a patologia nem sempre apresenta sintomas. O teste rápido desenvolvido no Brasil quer tornar essa população visível e dar a ela a oportunidade de receber o tratamento adequado. O que se faz crer por aí é que a doença não existe mais, mas é uma pura amalela. A doença de Chagas existe e não é só para os velhos. No Rio de Janeiro, a preocupação com o distanciamento social e a higienização de espaços como bares e restaurantes fez surgir uma ideia bem criativa. É, Fara, que tal um jantar ao ar livre como se você estivesse no isolamento de casa? Saudades de ir num restaurante, reunir a família para comer, beber e curtir um visual bacana? Hum, chega a dar água na boca. Por causa da pandemia, sair de casa virou motivo de preocupação para muitas pessoas. Para se sentir seguro com o novo normal, só mesmo respeitando o distanciamento. E para poder abrir as portas para o público, alguns restaurantes estão indo cada vez mais longe. Que tal fazer sua refeição em uma cabine completamente isolada, com o mínimo de contato com os funcionários da casa? Essa ideia ganhou um espaço privilegiado no Rio de Janeiro. Esse restaurante foi uma ideia que a gente viu na Holanda. A gente está sempre pesquisando o que está acontecendo nos lugares onde a pandemia chegou primeiro e vendo as soluções que eles tiveram lá. No total, são 30 casinhas, cada uma com uma mesa para quatro pessoas. Medida certa para receber essa família que já estava há cinco meses sem fazer nenhum programa juntos. Não saímos nenhuma vez para comer fora e a gente tinha esse hábito de reunir a família para sair para jantar. É sempre bom porque a gente bate um papo. A Carolina escolhe a comida e a bebida pelo celular. O garçom só aparece na hora de levar os pedidos. Você baixa o aplicativo e no endereço de entrega você seleciona a sua mesa. Quando o cliente precisa ir ao banheiro, coloca a máscara e é levado por um carrinho de golfe. O fato de você ter menos chance de ter contato com outras pessoas, você conseguir minimizar o risco de uma contaminação, acaba sendo, para mim, o grande boom, além da vista, que é linda. A Itália ultrapassou mil novos casos de coronavírus num único dia. É a primeira vez que isso acontece desde maio, quando a reabertura das atividades teve início. Foram 1.070 pessoas infectadas, outras três morreram. A Itália foi um dos países mais atingidos da Europa pela doença e é o 17º no mundo com o maior número de contaminados. Foram mais de 258 mil. O governo da China informou hoje que tem usado vacinas experimentais contra o coronavírus em pessoas do grupo de risco desde julho. O objetivo seria reforçar a imunidade, embora ainda não haja uma vacina aprovada. E uma empresa que desenvolve uma das vacinas em estudo no país afirmou que o produto é capaz de neutralizar mais de 20 tipos do novo coronavírus. A análise foi feita com todos os tipos do novo coronavírus encontrados nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente Médio. Todos foram neutralizados pela vacina desenvolvida pela empresa Sinovac. A intenção é produzir mais de 300 milhões de doses por ano. Depois de imunizar os chineses, o produto será distribuído aos países com maior taxa de contaminação. Outra vacina, desenvolvida pelo Grupo Nacional de Biotecnologia da China, entrou na fase 3 de testes. Ela conta com a participação de 20 mil voluntários de diversos países. O produto se mostrou seguro e os voluntários até agora não apresentaram efeitos colaterais. Especialistas em saúde pública de uma universidade americana concluíram um estudo sobre a eficácia das máscaras faciais. E revelaram que o papel delas é fundamental para reduzir a disseminação do coronavírus, mas nem todas são igualmente eficazes. Os cientistas fizeram uma série de testes usando esta caixa preta, equipada com um laser especial e um celular. Um equipamento simples, mas que foi capaz de analisar com precisão a quantidade de gotículas que saem da nossa boca quando falamos. Tudo para verificar a eficácia das máscaras faciais usadas atualmente. 14 tipos de máscaras foram analisadas. Essas imagens mostram a quantidade de gotas que passaram pelo feixe de luz nos testes feitos com uma pessoa sem máscara, máscara de algodão, com máscara cirúrgica e lenço de pescoço. A máscara cirúrgica N95 mostrou oferecer uma proteção significativamente maior. Já as máscaras de algodão e os lenços de pescoço se mostraram quase inúteis na redução da propagação de gotículas que podem transmitir o vírus. O que percebemos é que a noção de que qualquer coisa é melhor do que nada mostrou-se falsa, disse o pesquisador. A descoberta que foi publicada na revista científica Science Advances pode agora impactar em políticas públicas de saúde em muitos países, como os Estados Unidos, onde as autoridades incentivam a população a usar máscaras feitas de tecido, para deixar aquelas do tipo médica que são escassas aos profissionais de saúde. Os especialistas reafirmam que usar uma máscara eficiente é fundamental, porque de 30 a 40% das pessoas infectadas podem não apresentar sintomas, mas mesmo assim transmitir o vírus sem saber. Em Israel, a cidade de Tel Aviv lançou uma nova atividade ao ar livre para entreter a população em meio à pandemia. Um cinema a céu aberto num lago. E no primeiro dia de evento, cerca de 200 pessoas marcaram presença. A programação vai até a próxima sexta-feira. Casais em busca de uma noite romântica. Famílias à procura de um programa diferente em meio à pandemia. A cidade de Tel Aviv achou uma solução. O primeiro cinema flutuante de Israel. No maior lago da cidade, no Parque Hayarkon, acontece o projeto Sail Inn, onde moradores podem assistir a um filme sob as estrelas. 70 barcos pequenos estão à disposição do público, adultos e crianças. Os barcos mantêm dois metros de distância um do outro e cada um tem lugar para quatro pessoas. O acesso é limitado e todos devem comprar os ingressos com antecedência. O prefeito da cidade, Ron Hulday, diz que a ideia é oferecer arte e cultura ao ar livre de forma segura. O cinema flutuante faz parte de uma série de iniciativas municipais lançadas nos últimos meses em Tel Aviv. Para o diretor de eventos da prefeitura, Shabim Mizrahi, o objetivo é apoiar atividades da área cultural que sofreu os impactos da pandemia. Para Lisa, de 11 anos, este evento é algo muito especial. É incrível, é especial. E na Alemanha, pesquisadores organizaram um show para descobrir como eventos culturais podem acontecer sem que o público corra risco de contaminação por coronavírus. Cerca de 1.500 pessoas participaram do estudo. Na entrada, foram distribuídos pequenos rastreadores para saber se os voluntários iriam manter o distanciamento social exigido. Também foi possível identificar quais as áreas mais frequentadas. Além disso, o público recebeu álcool em gel com uma substância fluorescente. Com a ajuda de luz ultravioleta, foi possível ver onde as pessoas tocaram com mais frequência, locais que podem ser foco de disseminação do vírus. O chefe da pesquisa contou que ficou satisfeito com os resultados preliminares e acredita que, com alguns ajustes, o país poderá receber grandes eventos em breve e com segurança. Vamos falar agora de futebol. Amanhã, o Paris Saint-Germain de Neymar e o Bayern de Munique, do polonês e artilheiro Robert Lewandowski, decidem o título da Liga dos Campeões da Europa. É, e quem vencer vai aumentar e muito as chances de ser eleito o melhor jogador do mundo. Sem Cristiano Ronaldo e Messi na disputa, Neymar nunca esteve tão perto do prêmio. Domingo será o dia para Neymar virar protagonista, para se tornar, quem sabe, o melhor jogador do planeta. O Estádio da Luz em Portugal poderá, enfim, ver o menino Ney se transformar no adulto Ney. Esta é a grande mudança que o mundo do futebol espera. Neymar alcançar a maioridade. Até agora foram anos de muito brilho dentro de campo, arranhados por algumas frustrações. O problema é que, fora dos gramados, Neymar acumulou polêmicas e escândalos também. Em maio do ano passado, ele foi acusado de estupro num quarto de hotel em Paris pela modelo Nájila Trindade. O caso acabou arquivado por falta de provas, mas Neymar ainda responde a um processo por ter divulgado fotos íntimas da modelo. O único desejo que eu tenho nesse momento agora é que esse caso acabe o mais rápido possível. O gosto por baladas prejudicou a imagem do profissional. Mesmo recuperando-se de uma lesão, Neymar não abriu mão de festejar o Carnaval na Bahia em 2019. Este ano foi diferente e o jogador se preparou como devia para atingir o auge da forma nesta decisão. O principal adversário dele na luta pelo prêmio de melhor do mundo vai estar do outro lado do campo neste domingo. É o polonês Lewandowski, do Bayern de Munique, autor de 34 gols no campeonato alemão e 15 na Liga dos Campeões da Europa. Se o Neymar ganhasse como melhor do mundo este ano, seria sensacional. Não só para ele, mas para o futebol brasileiro. O Kaká foi o último melhor jogador do mundo em 2007, ou seja, faz 13 anos. Por duas vezes, Neymar teve que se contentar com o terceiro lugar. Em 2015 e 2017, ficou atrás de Messi e Cristiano Ronaldo. Hoje, está mais maduro e decisivo. Eu penso que é o melhor jogador do mundo. Ele tem uma importância significativa para o futebol brasileiro. E faz parte de uma geração de jovens futebolistas que tem uma outra característica, né? Tem uma ligação forte com as redes sociais e acaba sendo muito mais badalado, muitas vezes, da sua parte extra-campo. Quando sai dos gramados e vai para a internet, Neymar viraliza. Há pouco tempo, ele fez estourar a música de uma DJ. Chegou a hora, portanto, do Astro, que dita comportamento nas redes sociais, mostrar quem é o melhor com a bola nos pés. Eu vi o Neymar focado, o Neymar querendo, o Neymar jogando para a equipe dele, buscando o gol o tempo todo e ajudando. E aí, naturalmente, entra a qualidade dele. Porque ele, sem dúvida alguma, ele está entre os melhores do mundo. Se ele quer, ele vai buscar a bola de ouro. E a nossa última reportagem é sobre o esforço de um aluno de 10 anos para fazer aula de balé. Ele não tem acesso à internet e acompanha as aulas por cartas. A ideia foi dos professores de um núcleo de formação em dança de Belo Horizonte. É dançando que o Eric, de 10 anos, se diverte em casa. As aulas presenciais foram interrompidas em março com a pandemia e ainda não há previsão de retorno. São 12 alunos e Eric não vê a hora de reencontrar a turma e a professora. É, sinto falta das minhas parceiras, né? Da dança, da aula, do humor, né? Em julho, as aulas da escola que Eric frequenta passaram a ser transmitidas pela internet. Mas algumas crianças não puderam acompanhar porque não tem computador ou o sinal da rede não chega na casa delas. Para ninguém ficar de fora, os professores tiveram a ideia de escrever cartas com as lições de dança. Fazer com que eles continuem trazendo a dança para a rotina deles, que era uma coisa que existia antes da pandemia. Foi com muita alegria que Eric recebeu a primeira tarefa. Escolheu um cômodo da casa e fez a própria coreografia. Para enviar a lição para a professora, ele usa emprestado o celular de um parente. As tarefas são entregues aos pais ou responsáveis toda semana. Mas hoje foi diferente. Acompanhado da mãe e da irmã, o Eric foi pessoalmente pegar a sua carta. Chegando na escola, uma surpresa. Olá! Tudo bom? Tudo bom! Que saudade de você! É, tudo bom! Hein? Muita saudade! Só que agora a gente só está podendo comunicar assim, através de carta, né? A sua resposta foi maravilhosa, adorei seu vídeo. Hora de matar a saudade e mostrar para a professora o que tem aprendido, mesmo à distância. Ele se motivou pela carta e acho que ele respondeu não só para mim, mas para todos que vale a pena. E o Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje, na íntegra e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você continua assistindo o Cidade Alerta? Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você.